Oi e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal no vídeo de hoje, usados da semana primeira, usados da semana de 2024 e se você veio por esse vídeo, minha gratidão, um feliz ano novo pra você e que seja o ano de muitos vídeos, de muitos usados, de muitos acabados, de muitos favoritos, de muitos chegados e seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Vamos deixar de blá-blá-blá e já vamos começar. Tá? Nos lábios hoje eu estou usando este gloss aqui de Disney 100. No vídeo de ontem eu estava com o gloss de Disney 100 e hoje eu estou com o outro, hoje eu estou com o Emotion porque eu estou testando pra ver se eles criam aí a famosa babinha que todo mundo tem reclamado e mim por enquanto tá funcionando bem, o outro funcionou bem também, esse também está funcionando bem até então. Vamos ver ao longo do vídeo de hoje. E vamos começar com as máscaras capilares, tá? Eu vou mostrar que fiz uma etapa de reconstrução com a escala coquetel de frutas e o concentrado fortalecido da força e vitamina, que inclusive tá bem nos finamentos e esse ano eu quero dar uma atenção especial a esses concentrados pra poder finalizar com eles. De máscara também tivemos aqui etapa de hidratação com Monange, olha quem voltou. a hidratação, né? Hidrata com poder. Maravilhosa. Já sequei duas dessa, se não me engano, uma, duas, dessa. E usei também as minhas benditas Gui Nutrição, que é de abacaxi e manteiga de bacuri. Maravilhosa. Os cheiros são incríveis. Elas são muito emolientes. Essa aqui me lembra balinha de abacaxi. E tenho aqui a de hidratação, que é banana e aloe vera. Nossa, me lembra muito bananinha, tá? Vitamina de banana. De máscara capilar foi isso. Eu finalizei o shampoo de Salon Line, da linha SOS Bomba. Dei bastante uso pra ele essa semana. Mas também usei o Pantene Pro V, tá? Que é o brilho extremo que eu usei pra limpeza do couro cabeludo. Uma limpeza mais efetiva. Com os dois, eu usei Pantene Pro V, condicionador de bambu Nutri Cresce. Amo esses condicionadores. Eu sempre tenho eles a vuso, porque pra mim eles funcionam com qualquer shampoo. Eles deixam os fios muito emolientes. Pega a dica, tá, meu amor? Um dos melhores condicionadores. De cabelo ainda, usei e acabei. E a Masterol, mais um. Inclusive vi que deram uma repaginada nas embalagens. Já quero. Usei também e abusei do óleo de Salon Line, SOS Cachos. Esse é o óleo de coco, hidratação absoluta. Não é o meu óleo favorito, mas comprei pra testar e sigo utilizando. E tenho aqui tônico favoritíssimo de RAS, que é o Cavalo Forte. Só preciso dizer que o preço não é lindo. Mas, meu amor, bicho, é muito bom. Muito bom mesmo. Muito durável. Eu tô vendo aqui um crescimento efetivo, um fortalecimento do meu fio. Então, estou amando. Seguindo o baile de cabelo feliz, tenho mais um aqui, porque teve praia aí na última semana do ano. E usei o protetor térmico de Oceane, porque tenho usado quando vou à praia. Tenho achado incrível, porque ajuda aí a montar os fios mais protegidos. Porque o sol está daquele jeito, né, meu amor? Agora, vamos continuar lá pelo box. Segui utilizando de Labotrate o sabonete líquido. Amei, como eu disse pra vocês, essa é a versão de caju. Quero outra já, assim que eu for na farmácia aqui, que é no meu bairro, que eu gosto de fazer algumas compras. Que é a Domifarma, que sempre aparece nos vídeos de comprinha. Eu vou trazer alguma outra fragrância mais diferentona também. Pro rosto, eu sigo com esse de Avon Care, porque eu quero realmente finalizar com ele, né? Então, ele segue aqui também. Região íntima, bio vegetais, fresh, ainda tá aqui. Geralmente, eu compro um no ano, no máximo dois. Mas que sempre passa por outro ano, é o caso desse, né? E também usei lá no banho. Mas esse daqui é aquele uso que eu falei pra vocês. Eu vou usar pra acabar, realmente. É show de banho, linha Coutice Bendio Boticário, o sabonete borbulhante. Dessa vez, eu até consegui ter um uso melhor com ele, mas assim, a experiência não é tão boa, tá? Não é tão boa, não. Não é nada boa. Só pra deixar claro. Vamos passar aqui pra antitranspirante. Sigo utilizando o Monange sensível. Sensível não, perdão. Invisível. Espero que acabe logo, porque como eu comentei, ele não segura tão bem contra os outros que eu já costumo utilizar. E sigo aqui com o Herbíssimo de Bisco, que é o meu queridíssimo pra dias que eu estou em casa, ou dias que eu vou fazer coisas próximas. Usei aqui a Coutice Bend, Body Splash da linha Nuvem, que é um produto que era pra se finalizar em 2013, eu não consegui. Espero finalizar em 2024. Usei minha Aqua Vibe de Lavanda da Avon. Usei minha coluninha de alfazema maravilhosa, pra atrair bons fluidos. De hidratantes, eu não peguei o meu Coutice bem a calma, esqueci lá no banheiro, mas sigo utilizando ele. Um que eu terminei de usar, tá, foi esse aqui, ó, que já apareceu no vídeo de acabados, que foi lá no último sábado. Não assisti, eu sei que é um vídeo que vocês adoram, mas tava na correria das festas, corre lá pra assistir, tá? Eu acabei com esse daqui, meu esposo terminou de usar banho à parte, ele tava no projeto seca pra 2024. E aí eu terminei de usar ele no banho e acabou, já apareceu no acabados, mas ele foi terminado ao longo dessa última semana. Ele também já apareceu no acabado orgânico, que também era desse projeto, de hidratantes pra secar. Usei Labotrate, testei essa belezinha de lima da Pérsia, amei, amei, um frutado cítrico muito gostoso. Usei este daqui, Paixão e Hidratante, que é o Radiante, eu sou apaixonada, deixa uma pele bem bonita, radiante, realmente. Usei o meu Hidratante Reparador de Salve, tá? Eu tenho concentrado ele na região ali entre as pernas, né? Ali nas coxas, parte de dentro. Mas também tenho usado um pouquinho aqui na região dos olhos. Para as mãos, Limão Siciliano, da Kiss New York. Me lembra aquele cheiro de fruto de limpeza, sabe? Não sei se eu recumpraria ele, não. Então, usei aí, rotininha de Spadei, máscara de argila branca de Avon, dessa embalagem super antiguinha de Avon True, que tá aí em processo de finalização. E Nina Skin, Nina Secrets com Eldora, a máscara esfoliante enzimática, que a gente já faz um dois em um aí, a gente já esfolia, já usa como máscara e deixa a pele lindíssima. Agora, vamos aqui falar de cuidado e limpeza, começando com lencinhos de personalidade baby, que viraram aí os meus queridos da vida. Usei também, junto com ele, né? Demaquilante Pifásico de Nivea, que já está aí de novo abaixo do meio. Para mim, o melhor, no custo-benefício. Usei também a água micelar, deixa eu mostrar o potinho original, né? De Fenza, é a que eu tô usando, de carvão ativado. Já comentei com vocês que eu sempre prefiro a de carvão ativado, porque tem uma pele oleosa, então ajuda ali a manter a oleosidade sob controle, a pele fica mais sequinha. Usei também o meu... A minha loção adstringente, eu ia falar o tônico, né? Mas eles se descrevem aqui como uma loção adstringente de carvão ativado, que eu também já comentei com vocês que não é tão adstringente assim, e que ainda assim eu uso dia sim e dia não, seguindo o meu cronograma de cuidados. Tenho aqui dois produtos de sol de proteção, cenoura e bronze, tá? Protetor solar para o corpo, fator de proteção 30. Usei aí no dia de praia, mas também usei essa beleza aqui de cuidar-se bem, por minha conta e risco, de dona boticária, porque esse aqui, gente, é velho, é muito velho. Mas não alterou cheiro, não alterou fragrância, não alterou consistência, não alterou nada, eu sigo usando. Ele é um protetor solar em óleo, de fator de proteção 15, ele tem canela, então ele ajuda a deixar esse bronze, tá? Bem bonito. No rosto, os meus três bebezinhos do momento, que são... Nossa, a minha embalagem do Sunlight, tá aqui uma caca, daqui a pouco eu levei ele para a praia, para passar no rosto, né? Sunlight, se eu estou de proteção 50. É um que eu penso e volto novamente por essa questão. Ele é um protetor em gel translúcido, tá? Então ele é maravilhoso, principalmente para a praia. E aí, em 2023, eu voltei para essa minha rotina praeira, praiana. Então, meu amor, não quero parar mais, porque faz muito bem, a pele também agradece. A gente não pode ficar exposto ao sol aí também, mas com o protetor solar faz muito bem. Então, sigo aí utilizando. Nina Secrets, inclusive hoje estou com ele, o 12 em 1 de Nina Secrets, que não é o protetor solar, já adquiri, tá? Fique em off, logo sai vídeo. Porque, né, comprei, não veio da minha caixinha, fui extraviada, mas comprei em loja física. E vou testar em breve pra vocês, mas esse daqui é muito bom. E um que eu estou devendo, mas que sai em breve, é esse daqui, o meu novo queridíssimo protetor solar de sal, vitóxico, protetor de proteção 50, maravilhoso, que eu tenho deixado de dica pra vocês aí, desde quando eu comecei a utilizar, porque o bicho realmente é muito bom. É isso, meus amores, eu fico por aqui com mais uns dados da semana. Me deixem saber um produto que fez a diferença na sua última semana de 2023. deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu fico por aqui agora, mas eu volto já já com um vídeo novo. E eu espero ter você comigo no vídeo de amanhã, que é o nosso tradicional vídeo de make das quartas. Então, estou indo. Um super, mega, big beijo. Fiquem com Deus. Eu amo muito, muito vocês. E tchau!